Quero ser escritor! Ninguém vive de ser escritor, Paulo. Meu filho, ele é uma pessoa boa. E ele sofre de algum grau de esquizofrenia e de paranoia. Pedro, nosso filho não é louco. Ué, ele quer escrever. Nosso menino é um sucesso! Que um cara feio como eu pode acreditar no amor de uma mulher tão linda? Você acredita em Deus, Paulo? Deus escreve no mundo o caminho que cada homem deve seguir. Só tem que ler o que ele escreve para você. Você quer falar para o mundo? É a música que entra na alma das pessoas, entende? Do Paulo Coelho! Eu me apaixonei pelo cara que escrevia essas músicas. Não vou desistir nunca, Cristian. Viva, viva! Ah, você vai me torturar, doutor? Eu sou louco, doutor. Viva! Eu preciso escrever meu livro, é isso que eu preciso. Você precisa de uma história para contar. Viva o novo é um! Viva! Viva a sociedade alternativa! Viva, viva, viva! Viva, 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 viva Obrigado.